Música O temporal com chuva forte que atingiu a capital na madrugada desta sexta-feira provocou estragos na cidade. Alguns semáforos pararam de funcionar, como este, em frente à reitoria da URGS, complicando o trânsito. No bairro Rio Branco, na rua Castro Alves, um dos jacarandás caiu sobre a via, causando danos na rede elétrica. A EPTC isolou a área. A árvore foi removida pela prefeitura. Outro jacarandá do outro lado da rua também deve ser removido. Na quinta-feira, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta de temporal com rajadas de vento de até 90 km por hora. O avanço da frente fria deve provocar mais chuva e queda das temperaturas no final de semana. Os municipários de Porto Alegre realizaram um ato em frente ao hospital de pronto-socorro na manhã desta sexta-feira. A categoria protestou contra o desmonte da saúde. Em greve há 24 dias, os trabalhadores decidiram, em assembleia realizada na quinta-feira, continuar a paralisação. Entre outras reivindicações, eles pedem o pagamento corrigido dos salários a partir da revisão da data base. Mesmo com o tempo chuvoso, por volta das dez e meia da manhã, os servidores iniciaram uma caminhada pela avenida Osvaldo Aranha, passando pela João Pessoa, Salgado Filho e Borges de Medeiros até chegar à prefeitura. Uma nova assembleia está marcada para a próxima terça-feira para avaliar a manutenção da greve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Alegre do Estado de Porto Alegre A CIDADE NO BRASIL